Agora na segunda parte do nosso programa, vamos falar sobre o trabalho voluntário em outros países. Conheça como a ONU atua com voluntários e também uma brasileira que foi para o outro lado do mundo ajudar pessoas que nem conhecia. Imagina você ir para a Ásia. Essas são imagens da viagem de uma brasileira. A Glaucia se aventurou do outro lado do mundo. A viagem não foi um simples passeio a turismo. Quer saber? Eu vou ser voluntária. Eu acho que era isso que eu estava precisando. Viver algo novo, totalmente diferente. Ela trabalhou como voluntária no Nepal. Em dois projetos. O primeiro era numa escola pública, ensinando inglês para crianças de 2 a 7 anos. E eu trabalhava também num orfanato. O primeiro momento, eu fiquei muito chocada. Eu até chorei quando eu cheguei lá, porque eu fiquei pensando como é que as pessoas conseguiam viver numa condição tão diferente. Porque lá é tudo muito pobre. E depois, na Tailândia. Eu era professora também, era assistente professora numa universidade para monges. Era bem interessante também, porque a cultura é muito diferente. E eu, por ser mulher, os monges têm todas umas reservas a respeito das mulheres. Então, não pode tocar, não pode ficar muito perto. Mas a Glaucia não saiu de casa sem uma boa preparação. Ela procurou uma agência especializada em viagens internacionais para voluntários. Viemos a uma empresa que faz esse tipo de trabalho. A Raquel conta como é a procura. Não é todo dia que uma pessoa vem procurando trabalho voluntário, mas nós temos bastante pessoas que se interessam pelo trabalho. E, geralmente, as pessoas que procuram trabalho voluntário, elas acabam voltando para realmente fazer. A gente oferece os países e vê as opções de projetos que a gente oferece. Porque, além de trabalharmos com alguns países, trabalhamos com organizações que oferecem os mais variados projetos. O cliente que vai fazer o pagamento referente à quantidade de tempo que ele gostaria de ficar e o país que ele gostaria de ir. A ONU, a Organização das Nações Unidas, realiza projetos humanitários em vários países, principalmente na África. Em todo o mundo, são cerca de 7 mil voluntários. A maior concentração de voluntários da ONU se dá na África, onde estão mais de 50% de voluntários. Mas também temos um número bastante significativo aqui na região da América Latina, Caribe, Ásia, Europa do Este. A coordenadora do Programa de Voluntários das Nações Unidas no Brasil explica como são recrutadas as pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho. A voluntariado da ONU funciona com demanda mesmo. A gente recebe demanda de um lado de uma agência da ONU, de qualquer outro tipo de parceiro, como governo, ONG, etc. E aí a gente evalua o perfil e lança oferta em meios locais. Temos vários meios para tentar não deixar ninguém fora. A gente tem um portal super abrangente que se chama Online Volunteering, onde temos mais de 5 mil usuários registrados. E são voluntários que querem contribuir a um mundo melhor, mas às vezes não tem tempo para se deslocar, para ir a uma organização ou fazer uma labor voluntária. E escolhem fazer um voluntário em rede. Quando se trata de regiões de conflito, uma das preocupações é com a segurança. A coordenadora explica que os voluntários recebem a mesma proteção de todos os integrantes da ONU. Muitas vezes são feitos até treinamentos. O mais importante para a organização é apoiar e estimular o voluntariado. Está fortalecendo a própria sociedade para dar resposta a temáticas globais, como por exemplo, os próprios fenômenos naturais. A própria sociedade civil, um jeito voluntário, acostuma a ser a primeira em dar resposta. E foi isso que fez a Glaucia viajar para o outro lado do planeta. Não tem como você voltar à mesma pessoa depois de você fazer uma experiência dessa, porque mexe muito com você. Porque você tem que estar muito aberta. Eu estava muito aberta para receber todo tipo de informação. E foi assim... Eu chorei todos os projetos para ir embora, porque toda vez que eu lembrava que eu tinha que ir embora, eu já ficava muito triste, porque eu realmente amei aquelas pessoas e amo. Eu realmente me permiti inserir naqueles ambientes. Eu realmente me permiti inserir naqueles com as mãos de receitas. Você me interpreta que o meu prêmio é muito aberta, mas não é mais aberta. Mas eu já sei se é falar. Eu realmente me permiti inserir naqueles com as mãos de receitas. Eu não posso fazer outra coisa apenas para todos os projetos. Eu também me permiti inserir naqueles com as mãos de receitas. Eu já não me permiti inserir naqueles com as mãos de receitas em casa. Obrigado.